Perdi a ilusão E a regressar Você me iludiu Pra mim você mentiu Me fez acreditar no seu amor Como um todo eu caí Hoje eu estou aqui Chorando, quase morrendo de dor Fiquei a esperar Sozinho no vazio Na esperança que você Ia voltar depois Que bobo que eu fui Como eu acreditei Em alguém que já não tinha mais amor Passaram-se os dias E a minha alegria Em pranto Se transformou Só penso em você E tento entender Por que você não voltou Com lágrimas No olhar No quarto a soluçar Falou-se até a minha voz E nessa solidão E nessa solidão Eu tenho a impressão Que o mundo desabou-se ao meu redor Fiquei Fiquei a esperar Sozinho no vazio Sozinho no vazio Na esperança que você Ia voltar depois Que bobo Que bobo que eu fui Como eu acreditei Em alguém que já não tinha mais amor Que bobo que eu fui Que bobo que eu fui Que bobo que eu fui E nessa solidão Que bobo que eu fui Que bobo que eu fui Que bobo que eu fui